Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre a minha gratidão de ter meu pai ainda ao meu lado Eu já tá com 71 anos, só que nem parece, porque meu pai é uma pessoa bastante vistosa Uma pessoa bastante guerreira, gosta de trabalhar, gosta de estar sempre ajudando o próximo É uma pessoa que não gosta de ficar parada, né? Então é um orgulho, né gente, ter um pai tão disposto, com espírito jovem ainda Uma pessoa cheia de energia, cheia de atitude, cheia de alegria ainda pra vida Isso é muito inspirador pra gente E é bom ter ele assim ao lado, né gente? Já perdi minha mãe, uma coisa que é muito forte, muito doída Mas de ter perdido ela, fez com que se aproximasse mais do meu pai, né? E isso é muito bom, porque estando assim mais próximo dele A gente vai aprendendo a valorizar, né? E eu creio que isso serviu para estar mais perto dele mesmo E é uma gratidão muito grande, pai, de ter você do meu lado, né? Eu queria que você soubesse disso, porque é Pai é tudo, né gente? Pra vocês que estão vendo aí o vídeo, né? Eu já perdi minha mãe Então pra você que ainda tem o pai do lado, ou tem os pais do lado Valorize, né? Sempre tira um tempo assim pra... Pra conversar, pra jogar a conversa fora, né pai? É, é sempre muito importante a gente ter assim o pai do lado e estar valorizando, né pai? Graças a Deus, nós somos uma família de 15 irmãos E eu peço a Deus pra todos meus irmãos que ilumine o caminho deles também, né? Tem irmão mais velho do que eu, tem irmão mais novo Mas todos os dias eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Senhora Que ilumine o caminho de todos eles E é isso, gente